Desmatamento na Amazônia cai 40% no segundo bimestre do ano. Juros para microempreendedores individuais vão passar de 8% para 5% no final do mês. Presidenta Dilma convida a FIFI Domingos para a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Dilma Rousseff participa de cerimônia na Associação Comercial de São Paulo. A presidenta destacou a necessidade de desburocratizar os processos que afetam as micro e pequenas empresas. Denatran faz campanha para conscientizar motociclistas e reduzir acidentes. Pesquisadores apresentam inovações tecnológicas a serviço da saúde, educação e cultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Em março e abril deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 40% se comparado ao mesmo período de 2012. Os resultados foram divulgados hoje pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. Em março e abril deste ano, a área desmatada na Amazônia Legal foi de 175 quilômetros quadrados. Cerca de 40% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo IBAMA. Uma avaliação positiva, no sentido que nós estamos tendo um menor índice de alertas de desmatamento. A nossa presença em campo, junto com uma série de atores parceiros do governo, tem sido efetiva agora 365 dias por ano. Faz com que estejamos sempre presentes, mesmo com chuva, a nossa fiscalização está em campo. Então, esse processo tem nos dado muita segurança de que nós deveremos ter uma vitória novamente neste ano em relação à redução de desmatamento na Amazônia. O sistema que detecta desmatamento na Amazônia utiliza fotos de satélite para reconhecer áreas em que a floresta foi derrubada. As informações são enviadas todos os dias para o IBAMA e auxiliam o trabalho de fiscalização. O Mato Grosso e o Pará foram os estados que mais desmataram. Mas no Pará, por causa das nuvens, o sistema não conseguiu identificar muitos trechos degradados. Temos a esperança de que assim que as nuvens abrirem, a gente não vai ter uma explosão no desmatamento, visto que as equipes do IBAMA, junto com a Força Nacional e a Polícia Rodoviária Federal, estão em campo desde o mês de janeiro. Um espaço na internet para informar o cidadão sobre o que é uma região hidrográfica, para que serve e qual a importância. Agora, todos os meses, a Agência Nacional de Águas vai divulgar mensagens com curiosidades e informações de cada uma das 12 regiões hidrográficas brasileiras. E para começar a série, a região amazônica foi a escolhida. Para conferir, basta entrar nas redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube. Os links estão na página da ANA na internet. Motociclistas mais conscientes. Uma campanha do Denatran quer diminuir as mortes causadas por acidentes envolvendo motos. Edson e Rafael têm 28 anos. Além da idade, eles têm algo a mais em comum. Os dois sofreram acidentes de trânsito enquanto conduziam uma motocicleta. Hoje, estão em tratamento. Eu estava pilotando minha moto na BR, sentido Bras Norte, vinha uma carreta no sentido contrário e estourou o pneu da carreta, pegou em mim e me tirou fora da pista. Aí eu vim lesionar a vértebra T12 e ficar na cadeira de roda, paraplégico. Voltando de uma cidade vizinha, da casa de um amigo, acabei, por imprudência minha, segurando com uma mão só no guidão da moto. Fui ultrapassar um carro, acelerei, peguei uma saliência de asfalto e me perdi. Me perdendo, a moto me jogou contra o acesso de uma loja, que no acesso dela tinha duas colunas de mármore. Ele me jogou contra a porta da loja, acabei fraturando a vértebra T6. Histórias como a desses dois jovens são cada vez mais frequentes no Brasil. Neste hospital, por exemplo, quase a metade dos pacientes internados por acidentes de trânsito estavam em motocicletas. A maioria, rapazes, como Edson e Rafael. Esse descompromisso um pouco com a vida, essa forma de levar a vida em cima de duas rodas, sob riscos, acompanha um pouco mais esse perfil do mais jovem. E por incrível que pareça, o que nos preocupa muito quando nós falamos disso, em termos de prevenção, é que grande parte desse acidentado, desse paciente, está na faixa etária altamente produtiva, entre 20 e 39 anos. Andar de moto pode ser mais prático e rápido para muitos, mas os riscos também são maiores. Em muitos dos casos, os acidentes são fatais. Hoje, um terço das mortes no trânsito envolvem motocicletas. O índice subiu 244% nos últimos 10 anos. Para tentar reduzir o índice de acidentes e mortes, o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, lançou uma campanha de conscientização. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. No trânsito, nós precisamos dividir um espaço público que é de todos. Então, tanto o condutor do veículo, do transporte maior, do ônibus, do caminhão, tanto ciclista, todos precisamos aprender a dividir esse espaço. E com a moto, como ela também é muito frágil no trânsito, ela também precisa respeitar os outros veículos e ser respeitada pelos outros veículos. A moto é sim um veículo perigoso por ser a pessoa e a moto. É só os dois que estão ali, não tem cintos de segurança. Você tem que utilizar o capacete e o equipamento apropriado para você estar pilotando. Então, ele tem que, como eu vou dizer, se amar para não prejudicar nem ele nem o próximo. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff anunciou a redução dos juros para o microempreendedor individual e destacou a adesão recorde ao programa, que segundo a presidenta, tem contribuído para gerar empregos no país. O programa do microempreendedor individual, nos próximos dias, vai chegar a um número impressionante. 3 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Essas pessoas deixaram de ser trabalhadores informais. Muitos também deixaram seu emprego para se legalizarem e se tornarem microempreendedores. Com o crescer, os bancos públicos passaram a oferecer financiamento de até 15 mil reais para os pequenos empreendedores, cobrando uma taxa de 1% na abertura do crédito. E com uma taxa de juros que passou de 8% para 5% a partir do final do mês de maio desse ano. E o papel das micro e pequenas empresas vai crescer cada vez mais na economia brasileira. A informação foi da presidenta Dilma Rousseff hoje, durante a posse da diretoria da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Não vai faltar apoio para o fortalecimento dos pequenos negócios. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff, durante a cerimônia de posse de Rogério Amato, como presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. A presidenta destacou a necessidade de desburocratizar os processos que afetam as micro e pequenas empresas. Se a burocracia, ela aleja uma grande empresa, ela mata pequenas empresas micro empresários. Ela mata também as médias, que tem menos resistência. E, por burocracia, nós devemos não só entender todos os processos, mas a sobreposição de exigências e a sobreposição de guichês. Por isso, a consciência da importância dos pequenos negócios está vinculada também à consciência da importância do necessário salto que nós teremos de dar nos próximos anos. De acordo com a presidenta, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa tem a missão de colocar em pauta as questões do setor em todas as esferas do governo. O presidente das entidades comerciais destacou o trabalho feito em conjunto com o governo federal. Rogério Amato destacou o apoio do governo para a aprovação da lei que determina que as notas fiscais discriminem o quanto de imposto incide sobre cada produto. Quando você sabe quanto você paga de imposto, você tem uma atitude diferente. E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff convidou Guilherme Afifio Domingos para comandar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. Guilherme Afifio Domingos é atualmente vice-governador do Estado de São Paulo, mas tem experiência na área das micro e pequenas empresas. Durante a década de 90, foi presidente da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho Nacional do SEBRAE. Também atuou como deputado constituinte aqui em Brasília entre 1986 e o fim de 1989. Guilherme Afifio Domingos é formado em Administração de Empresas e ficará à frente da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, aprovada pelo Congresso Nacional no começo deste ano, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 28 de março e publicada no Diário Oficial da União no último dia 1º de abril. A Secretaria tem a meta de ampliar projetos e programas de incentivo às micro e pequenas empresas, consideradas fundamentais na geração de empregos e no desenvolvimento da economia brasileira. Ao convidar Guilherme Afifio Domingos para ficar à frente da Secretaria, a presidenta Dilma Rousseff desejou sorte e manifestou confiança no trabalho que Domingos fará à frente da Secretaria. A posse do novo ministro na Secretaria ocorre na quinta-feira, às 10 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Aldi Leia. Obrigado, Paulo. O Banco Central quer evitar o uso de dinheiro público para socorrer bancos em dificuldade, como ocorreu em outros países durante a crise econômica mundial de 2008. O órgão está elaborando um anteprojeto de lei para socorro do setor financeiro. A proposta traz instrumentos para garantir a continuidade dos serviços das instituições financeiras, além de dar segurança jurídica para uma possível intervenção do Banco Central em casos em que a instituição financeira não tenha condições de atuar no mercado. Garantindo o funcionamento dos serviços e da infraestrutura financeira essenciais da sociedade. Atendido a esse objetivo principal, busca também preservar ao máximo o valor dos ativos, tangíveis e intangíveis, mitigando assim eventuais prejuízos aos depositantes e credores e preservando empregos. As regras estão sendo discutidas em um seminário sobre o sistema financeiro brasileiro aqui no Banco Central. Depois, elas vão ser levadas para a avaliação dos ministérios, entre eles o Ministério da Fazenda, para então seguir para a análise dos parlamentares do Congresso Nacional. Um dos principais pontos da proposta é que as dificuldades sejam solucionadas com recursos da própria instituição, de seus acionistas ou credores. O objetivo é evitar o uso de recursos públicos para o resgate de grandes bancos. O recurso público pode ser uma alternativa, mas ela será sempre a última alternativa. jamais haverá a possibilidade de se usar um recurso público antes de que todo o recurso da própria instituição e do sistema, por exemplo, recursos que estão em fundos garantidores de crédito, sejam utilizados. Então, o recurso do contribuinte fica no último lugar da fila. Apenas em março, aposentados e pensionistas tomaram quase 4 bilhões de reais emprestados em crédito consignado. O valor é 41,60% superior ao mesmo período do ano passado. Do total de operações de empréstimo, mais da metade foi feita por segurados que recebem até um salário mínimo. O estado com maior quantidade desses contratos foi São Paulo. Para ajudar no aprendizado de estudantes e profissionais da área de medicina, as instituições de ensino superior estão utilizando tecnologia de alta resolução de imagens pela internet, por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma cirurgia do coração realizada em Natal foi acompanhada em tempo real por estudantes de outras cidades do país. Na área de educação, a tecnologia de alta resolução já está sendo utilizada para o ensino da medicina. Uma cirurgia realizada no Hospital Universitário de Natal, no Rio Grande do Norte, foi transmitida em tempo real em alta resolução para estudantes e médicos de outras cidades do país. Cirurgias, procedimentos cirúrgicos que são capturados em pontos e transmitidos para outros. O que lhe propicia um conjunto de educação continuada, ou seja, as novas técnicas que estão sendo desenvolvidas em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, você agora consegue transmitir para as extremidades do país que não têm acesso a essa informação. As inovações tecnológicas produzidas pela rede ao longo de três anos estão sendo discutidas por especialistas em tecnologia da informação aqui em Brasília, no 14º workshop RNP. Entre os assuntos em pauta no encontro está sendo a visualização de conteúdos em alta definição, o chamado 4K. Já tem três anos que nós estamos investindo nesse desenvolvimento. Ao todo, somando o custo dos três projetos, passou um pouco de um milhão de reais já. O grande diferencial aqui é que nós estamos conseguindo desenvolver uma tecnologia muito mais barata em comparação com outras soluções que já existem e soluções que existem em poucos países do mundo. Aqui nesse espaço, o Ministério da Ciência e Tecnologia mostra o que o país vem desenvolvendo em tecnologia da informação a serviço da saúde, educação e cultura. A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação é pioneira no acesso à internet no Brasil. Hoje mantém a Rede Ótica Nacional Acadêmica de alto desempenho, com mais de 800 instituições conectadas. São cerca de 3 milhões e meio de usuários que utilizam redes avançadas de comunicação para integrar o sistema de ciência, tecnologia, educação superior, saúde e cultura. O encontro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa termina amanhã, aqui em Brasília. Mais capacitação e melhores salários. Essa é a realidade de muitos profissionais brasileiros que investem em cursos de pós-graduação. Uma pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostra que no Brasil, os mestres ganham, em média, 84% a mais do que quem só tem o curso superior. E essa tem sido uma tendência no país. Em 14 anos, o número de pessoas que concluíram o mestrado no país quase quadruplicou. Passou de pouco mais de 10 mil em 96 para cerca de 38 mil em 2009. O Eliton está no segundo ano do mestrado em Antropologia Social. Com três graduações no currículo, agora ele se prepara para defender a sua tese de dissertação. No mestrado, atualmente, eu estudo o processo de implantação do sistema de monitoramento eletrônico de presos na região metropolitana de Belo Horizonte, especificamente para casos de violência doméstica contra a mulher. A dedicação é exclusiva. Ele deve ler pelo menos 500 páginas por semana e se dividir entre as aulas e as pesquisas. É uma carga bastante puxada, bastante pesada, visando uma formação sólida na área de Antropologia. Um dos objetivos de quem procura fazer um mestrado, assim como o Eliton, é uma melhor colocação no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa sobre estudantes e profissionais com mestrado no Brasil, quem tem esse título recebe, em média, 84% a mais do que quem só fez a graduação. As informações são do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, supervisionado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O estudo faz um panorama sobre o perfil dos mestres brasileiros. São formados mais, tanto nos diretores quanto nos mestres, que me chamou a atenção, em termos de gênero, mais mulheres do que homens. Portanto, as mulheres estão procurando mais a pós-graduação, eventualmente, do que os homens. Esses níveis de colocação, que a gente às vezes imaginaria que estão concentrados pela dinâmica da economia, pelo complexo industrial, está muito concentrado no eixo sul-sudeste, nada, estão espalhados a nível Brasil. Tantas oportunidades hoje aparecem de forma importante, espalhadas no território brasileiro. O Nordeste emprega muito desses mestres e doutores formados, assim como o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. Segundo a pesquisa, entre 1996 e 2009, o número de pessoas com mestrado cresceu quase 11% ao ano. Os números mostram que há um bônus, um termo técnico, um bônus para aqueles que completam seus estudos. O título de mestre é reconhecido nos vários setores da sociedade, inclusive no setor produtivo, público e privado, na forma de remuneração mais alta e de doutorado também. Então, é um esforço que vale a pena ser realizado. É importante para os indivíduos, é importante para o país. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto